Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Arco 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 Prática 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 Reclamar 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 Temperatura 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 Arrumado 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 Partida 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 Talento 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 Equilibrar 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 Funcionários 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 Em linha Rita Em linha Rita Arco Arco Prática 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 Reclamar 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 Temperatura Temperatura Arrumado Arrumado Partida 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 Talento Talento Equilibrar Equilibrar Funcionários 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 Crescer 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 Imposto 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 Ainda 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 Escalar 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 Aventura 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 Trovão 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 Redação 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 Diminuir 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 Onze 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 Suridum 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 Surdo Crescer Crescer Imposto Imposto Ainda Ainda Escalar Escalar Aventura Aventura Trovão Trovão Redação Redação Diminuir 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 Onze Onze Surdo Surdo Manga 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 Atrás Atrás Física 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 Educar 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 Trilho 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 lista a principal a principal a principal a principal grande 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 posada 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 manga atras atras fisica fisica educar educar trilho trilho sofra sofra lista a principal a principal a principal a principal a principal grande 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 posada 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 po 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 er 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 ansioso 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 Transmissão. Desapontado. 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 Líquido. 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 Grosseiro. 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 Impressionar. 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 Perdoar. 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 Através. 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 Pó. Pó. Erro. Erro. Ansioso. Ansioso. Transmissão. Transmissão. Desapontado. 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 Líquido. Líquido. Grosseiro. Grosseiro. Impressionar. Impressionar. Perdoar. Perdoar. Através. Através. Surpresa. 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 Liberdade. 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 Devo. 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 Prémio. 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 Já, 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 quadro, armeção, quadro, armeção, quadro, armeção. Quadro, armeção, algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, preparar, preparar, preparar. Região, 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 região. Região, campo, 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 surpresa, surpresa. Liberdade. Liberdade. Deve. Deve. Prémio. Prémio. Já, 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 quadro, armeção, quadro, armeção, algum lugar, algum lugar, preparar. Preparar. Região. Região. Campo. Campo. Tribunal. Tretar. 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 Tribunal. 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 Nunca. 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 Espero. 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 Sentido. Sentido 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 Librar 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 Preguiçoso 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 De várias De várias de várias de várias trabalho 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 sociedade 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 tratar tratar tribunal tribunal nunca nunca espero espero sentido sentido liberar liberar preguiçoso preguiçoso de várias de várias de várias trabalho trabalho sociedade 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 experimentar 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 A FRONTEIRA EM DOBRO OBEDECER 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 VERMALHO 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 DESLIZAR 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 RICO 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 ANTIGO 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 Luta 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 Experimentar Experimentar Fronteira Em dobro Em dobro Obedecer Obedecer Vermelho Vermelho Deslizar Deslizar Rico Rico Antigo Antigo Amplo Amplo Luta 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 Batida 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 Real 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 Media 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 ury Média 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 Grosso 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 Contato 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 Curioso 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 Deserto Torção 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 Proveja 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 Dificilmente 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 Batida Batida Real Real Média 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 Grosso Grosso Contato Contato Curioso Curioso Deserto Deserto Torção Torção Proveja 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 Dificilmente 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 Necessário 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 Tal 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 Criu 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Confundir 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 Nós 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 Aceita 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 Falso 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 Mastigás 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 Mastigar Muito 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 Necessário Necessário Tal Tal Criu Criu Em voz alta Em voz alta Confundir Confundir Nós Nós Aceita Aceita Falso Falso Mastigar Mastigar Muito Muito Março 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 Cultura 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 Carteira 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 Ilha 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 Diligente 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 Solgade 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 Início 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 Ladra-o 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 Poema 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 Março Março Cultura Cultura Carteira Carteira Difícil Difícil Ilha Diligente Diligente Soldado Soldado Início 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 Ladra-o Ladra-o Poema Poema Milhão 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 Amizade 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 Futuro 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 Exercício 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 Diferente 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 Efeito 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 Especial 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 Revista 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 Pertencer 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 Comunicar 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 Milhão Milhão Amizade Amizade Futuro Futuro Exercício Exercício Diferente Diferente Efeito 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 Especial 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 Revista 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 Pibilita Perso Pibilita Comunicar 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 Recuperar 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 Universidade 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 Explicar 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 Comunidade 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 Espaço 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 Lixo 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 Seu 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 Adolescente 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 Calor 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 Viagem 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 Recuperar 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 Universidade 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 Explicar 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 Comunidade Comunidade Certo Escolar Espaço Certo Lixo Lixo Seu Adolescente Adolescente Calor Calor Viagem Viagem União 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 Até 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 Resultado 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 Maconha 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 Dentro 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 Departamento 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 Hábito 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 Habilidade 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 Ativo 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 Guia 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 União União Até Até Resultado Resultado Maconha Maconha Dentro Dentro Departamento Departamento Hábito 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 Habilidade 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 Ativo Ativo Guia Guia Clima 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 Conduzir Conduzir Vantagem 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 Consultorium 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 Certo 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 Exemplo 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 Fundo 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 DERROTA GESTO 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 Clima 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 Conduzir 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 Vantagem 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 Consultorium 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 Certo 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 GESTO GESTO JUNTES 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 O O O O O O Propósito 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 Justa 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 Querida 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 Empresa 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 História 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 Tiro 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 Plano 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 Ferro 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 Peso 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 O O Propósito Propósito Justa Justa Querida Querida Empresa Empresa História 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 Tiro 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 Plano Plano Ferro 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 Cunitas 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 Perder-se 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 Pouco 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 Nomear 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 Vazo 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 Comércio 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 Entrada 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 Elogio 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Inseto, 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 conectar, conectar, para ver-se, para ver-se. Pouco, pouco, nomear, nomear, vaso, vaso, comércio. Comércio, entrada, entrada, elogio, elogio. Meio ambiente, meio ambiente. Inseto, inseto. Cintura, cintura, cintura. Salve, 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 salve. Debaixo, debaixo, debaixo. Culpa, 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 culpa. Amostra, 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 amostra. Carregal, carregal, carregal. Carregal, romântico, romântico. 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 Ninguém. 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 Lama. Cintura. Cintura. Salve. Salve. Debaixo. Debaixo. Culpa. Culpa. Amostra. Amostra. Carregar. Carregar. Romântico. Romântico. Ninguém. Ninguém. Juiz. Juiz. Lama. Lama. Névoa. 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 Trigo. 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 Adicionar. 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 Caridad. 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 Cru. 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 Cru Rota 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 Acordado 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 Fundição 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 Militares 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 Mordida 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 Névoa Névoa Trigo Trigo Adicionar Adicionar Caridade Caridade Cru 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 Rota 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 Acordado Acordado Fundação 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 Militares Militares Mordida Mordida Escriturário 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 Relativo 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 Solteiro 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 Discutir 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 Adulto 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 Sete 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 Tecnologia 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 Segue 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 Vista 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 Abaixo 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 Escriturário Escriturário Relativo 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 Solteiro 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 Discutir Discutir Adulto Adulto Exceto Exceto Tecnologia Tecnologia Segue Segue Vista Vista Abaixo 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 Sluitário 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 Menor 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 Respiração 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 Tosse Toss 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 Subir 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 Honra 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 Excelente 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 Apertar 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 Cebola 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 Ferramenta 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 Solitário Solitário Menor Menor Respiração Respiração Tosse Tosse Subir Subir Honra Honra Excelente 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 Apertar Apertar Cebola Cebola Ferramenta Ferramenta Orgulhoso 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 Brilho 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 Solta 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 Lógico 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 Reduzir 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 Gigante 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 Ganho 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 Quando 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 GVENTUZE 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 Orgulhozu Brilho Solta Solta Lógico Lógico Reduzir Gigante Gigante Ganho Quando Quando GVENTUZE 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 PECOTSE 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 PILOTO 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 TAXA 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 PROTEGER 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 PEL DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO CÉREBRO 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 CÓSTUMEIRO 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 BATALHA 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 RALTURA 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 Aviante 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 Piloto Piloto Taxa Taxa Proteger Proteger Pele Pele De fato De fato Cérebro Cérebro Costumeiro Costumeiro Batalha Batalha Altura Altura Aviante Aviante Lançar 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 Todo 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 紹 TODO TEMPESTADE COSTA COSTA COLINA 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 EXPRESSAR 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 ANSO 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 MASCULINO 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 POTE 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 CONTINUAR LANÇAR 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 COSTA COSTA COLINA 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 EXPRESSAR EXPRESSAR ANSO 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 CONTINUAR CONTINUAR DÍVIDA 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 CERPINTEIRO DESEJO 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 FELIZ 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 ELETRICUM 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 EXPERIÊNCIA 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 Adormecido Animado 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 Senhor Dívida Dívida Trimestre Trimestre Carpinteiro Carpinteiro Desajo Desajo Feliz Feliz Elétrico Elétrico Experiência Experiência Adormecido Adormecido Animado Animado Pressione 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 Recioso. Nenhum. 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 Dividir. 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 Falta. 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 Campanha. 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 Depressivo. 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 Lei. 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 Possivelmente. 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 Visão. 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 visão pressione pressione receoso receoso nenhum nenhum dividir dividir falta falta campanha campanha depressivo depressivo lei lei possivelmente possivelmente visão visão unha 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 decidir 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 arma 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 con 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 com ângulo 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 sombra 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 Balanço 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 Vista 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 Apesar 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 Capitão 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 Unha Unha Decidir Decidir Arma Arma Com 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 Ângulo Ângulo Sombra Sombra Balanço 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 Lista 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 Apesar Apesar Capitão 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 Raice 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Língua 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 Sentindo-me 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 Semente 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 Gritar 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 Inimigo 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 Problema 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 Capaz 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 Com um ouro. Língua. Língua. Sentindo-me. Sentindo-me. Semente. Semente. Gritar. Gritar. Inimigo. Inimigo. Problema. Problema. Capaz. Capaz. Rápido. Rápido. Ninho. 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 Nação. 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 Difundido. 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 Produzir. 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 Estúpido. 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 Inteligente. 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 Concha. 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 Cheveiro. 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 Levantar. 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 Estranho. 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 Ninho. Ninho. Nação. Nação. Difundido. Difundido. Produzir. Produzir. Estúpido. Estúpido. Inteligente. Inteligente. Concha. Concha. Cheveiro. Cheveiro. Levantar. Levantar. Estranho. Estranho. Público. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Grau. 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 Salto. 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 Local. 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 Castelo. Castelo. Castelo Castelo Acho 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 Comprimido 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 Respeito 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 Ordem 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 Público Público Em outro lugar Em outro lugar Grau Grau Salto Salto Local Local Castelo 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 Acho 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 Comprimido 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 Respeito 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 Ordem 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 Exército 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 Frase 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 Em vez de 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 Desenho animado 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 Excavação 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 Senior 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 Trabalhos 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 Perfeito 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 Acidente 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 Tesouro 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 Exército Exército Frase Frase Em vez de Em vez de Em vez de Desenho animado Desenho animado Desenho animado Excavação 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 Senior 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 Trabalhos 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 Perfeito Perfeito Acidente 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 Tesouro 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 Forma farme 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 pol 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 anunciar 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 PASESES PADRONIZAR 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 Multidão 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 VASICUM 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 SOLO 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 ESFORÇO 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 ESCOPO 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 POLO ANUNCIAR 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 DUAS VEZES DUAS VEZES PADRONIZAR 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 Solo Esforço Esforço Escopo Escopo Despertar 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 Em 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 Escravo 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 Prazo 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 Persível 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 Arya Arian 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 Momento 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 Tuensa 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 Asa 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 Preço 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 Despertar Despertar Em Em Escravo Escravo Prazo 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 Possível Possível Ária Ária Momento 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 Tuensa Tuensa Asa Asa Preço Preço Limora 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 Embrulho 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 Evitar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Corredor 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Igual 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 Farinha 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 Louco 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 Nível 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 Limora Embrulho Embrulho Evitar Evitar Além disso Além disso Corredor 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 Muito pequeno Muito pequeno Igual Igual Farinha 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 Louco Louco Nível 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 Cansado 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 Peça 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 Agulha 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 Quiluroso 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 Entirrar 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 Intirrar Entirrar Entirrar Inferno 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 Emprestar 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 Ferver 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 Cansado Cansado Peça Peça Folha Folha Agulha Agulha Imagina Imagina Caloroso Caloroso Enterrar Enterrar Inferno 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 Emprestar Emprestar Ferver Ferver Desafio desafio que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena Fluxo Morto 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 Fio 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 Razão 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 Bate-papo 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 Um negócio Um negócio Semiante 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 Alarme 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 Desafio Desafio Que vale a pena Que vale a pena Fluxo Fluxo Morto Morto Fio 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 Rezão 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 Bate-papo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Semiante Semelhante Alarme Alarme Consertar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Solto 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 Repolho 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 Salgado Honesto 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 Roubar 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 Poder 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 Sentir 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 Maçante Maçante Consertar Consertar Pedir emprestado Pedir emprestado Solto Repolho Repolho Salgado Salgado Honesto Honesto Roubar Roubar Poder Poder Sentir Sentir Maçante Maçante O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Companheiro 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 Advençou 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 Tempo 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 Lavandria 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 Rabo 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 Parece Pris 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 Neturiza 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 Promesa 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 Célula 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 O suficiente O suficiente Companheiro Companheiro Abençoe Abençoe Templo Templo Lavandaria Lavandaria Rabo Rabo Parece Parece Comparecer 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 Acima 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 Reparar 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 Capítulo 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 Enquanto 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 Dobrar 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 Oceano 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 Lá 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 Tózinho 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 Comparecer Comparecer Júnior Acima Acima Reparar Reparar Capítulo Capítulo Enquanto Enquanto Dobrar Dobrar Oceano Oceano Lá Lá Tózinho Tózinho Casamento 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 Coragem 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 Suceder 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 Repetir 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 Médio 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 Resposta 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 Machucar 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 Maneira 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 Amgrontas 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 Retorna Retorna. 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 Casamento. Casamento. Coragem. Coragem. Suceder. Suceder. Repetir. Repetir. Médio. Médio. Resposta. Resposta. Machucar. Machucar. Maneira. Maneira. Amedrontar. Amedrontar. Retorna. Retorna. Sei. 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 Bastante. 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 Aplique. 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 Admitem. 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 Troca. 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 Droga. 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 Movimento 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 Facto 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 Aparecer 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 Conversação 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 Sem Sem Bastante Bastante Aplique Aplique Admitem Admitem Troca Troca Droga Droga Movimento 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 Aldeia Significar 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 Especialmente 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 Cruz 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 Quadra 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 Compartilhares Compartilhares Compatilhares Compartilhares Compartilhares Tendires TENDIR FUME MORANGO SUPERFÍCIE ALDEIA ALDEIA SIGNIFICAR SIGNIFICAR ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE CRUZ CRUZ QUADRA QUADRA COMPARTILHAR 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 TENDIR TENDIR FUME FUME MORANGO MORANGO SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE PALÁCIO 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 MOBILIA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COG states COGIN 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 Sibonete 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 Silêncio 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 Charme 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 Reunçar 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Palácio Palácio Mobília Mobília Lidar com Lidar com Areia Areia Personagem Personagem Cibonete Cibonete Silêncio Silêncio Charme Charme Reunçar Reunçar Que diz respeito Que diz respeito Vários 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 Dúvida 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 Ataque 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 Guerra 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 Entre 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 Montanha 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 Lidar 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 Dúzia 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 Informar 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 Remover 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 Vários Vários Dúvida 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 Ataque 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 Guerra Terra Terra Entre 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 Montanha 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 Lidar 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 Dúzia Dúzia Lidar Dúzia 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 Informar Informar Remover Remover Lindo 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 Aluno 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 Horror 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 Tampa 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 Pool 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 Pô-lo, desenvolve, 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 desenvolve Talvez, 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 talvez Descobrir 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 Mente 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 Cego 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 Lindo Lindo Aluno Horror Horror Tampa 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 Pô-lo Pô-lo Desenvolve 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 Talvez Talvez Descobrir 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 Mente 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 Cego 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 Lekuna 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 Travesseiro 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 Valor 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 Coção 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 Alma 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 Concurso 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 Vela 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 Marca 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 Examina 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 Examinar Examinar Ocioso 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 Lacuna Lacuna Travesseiro Travesseiro Valor Valor Coção Coção Alma Alma Concurso Concurso Vela Vela Marca Marca Examinar Examinar Ansioso Ansioso Multiplicar 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 Secum, 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 secum. Elementar, dobra, dobra, dobra. Jornal, 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 Uniforme, Uniforme, Uniforme. Corrigir, 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 Corrigir. Interesse, 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 Interesse. Documento Multiplicar, Multiplicar. Secum, secum. Elementar, Elementar, Dobra, Dobra, Jornal, Jornal, Uniforme. Uniforme, Corrigir, Corrigir. Interesse, Interesse. Interesse, Interesse. Documento, Documento. Importante. Importante. Relação. 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 Verdade. 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 vizinho 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 operar 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 picante 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 dor 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 convidado 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo em vez em vez em vez em vez chão 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 relação relação lisa lisa vizinho Vizinho Operar Operar Picante Picante Dor Dor Convidado Convidado Assim sendo Assim sendo Em vez Em vez Chão Chão Personalizadas 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 Estômago 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 Brigo 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 Golpe 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 Tímido 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cancelar 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 Complicado 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 Relaxar 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 Solid 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 Style Islands personalizadas Personalizadas Estômago Estômago Brigo Brigo Golpe Golpe Tímido Confiar em Confiar em Cancelar Cancelar Complicado Complicado Relaxar Relaxar Solid 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 Salário 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 Maravilha 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 Conquistar 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 Queimar 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 Conjunto 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 Aceitar 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 Classificação 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 Começar 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 Objetivo 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 Culpado 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 Salário Maravilha 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 Conquistar Conquistar Queimar 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 Conjunto Conjunto Aceitar Aceitar Classificados Clos Classificação Classificação Começar Começar Objetivo Objetivo Culpado Culpado Remédio 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 Obvurecer 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 Tarefa 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 Médico 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 Confortável 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 Cidadão 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 Importam 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 Truque 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 Estrutura 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 Legal 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 Remédio Remédio Alvorecer Alvorecer Tarefa Tarefa Médico Médico Confortável Confortável Cidadão Cidadão Importam Importam Truque Truque Estrutura Estrutura Legal Legal Joalheria 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 Riqueza 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 Forno 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 Planeta 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 Registro 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 Foco 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 Educavo 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 Providenciar 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 Gramática 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 Propriedade 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 Joelharia Joelharia Riqueza Riqueza Forno Forno Planeta 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 Registro Registro Foco Foco Educado Educado Providenciar 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 Gramática 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 Propriedade Propriedade Filho 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 Voz 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 Faz 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 Diário 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 Hospedeiro 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 Aposta 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 Melhares 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 Graduado 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 Bocejar 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 Marinha 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 Falhou Falhou Voz Voz Faz Faz Diário Diário Hospedeiro Hospedeiro Aposta Aposta Melhor Melhor Graduado Graduado Bocejar Bocejar Marinha 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 O que é isso?